Os bancos estão investindo nos seus bancos digitais e novos canais de atendimento ao cliente. A ideia é personalizar cada vez mais esse atendimento para fidelizar esse correntista. Onde entra o call center? O call center pode complementar isso tudo. Na realidade, ele tem que ter a informação do cliente, não importando a mídia que ele acessa. Então, se o cliente usa um WhatsApp, usa um chat, envia um e-mail ou liga para o call center, falando por voz mesmo, quem está atendendo, seja uma máquina, seja uma pessoa, precisa ter informação dos contatos prévios, com quem está falando, qual é a situação dele no banco. Então, você tem todo esse mundo de informações conectados para quem for atender, seja uma máquina, seja um agente. Como é que está esse mercado? Por exemplo, a Nuvea tem uma empresa de contact center na nuvem. É uma evolução? Esse mercado, o WhatsApp e o Facebook matam esse mercado? Não, matam não. Eles complementam o mercado. A solução que a gente propõe, ela está na nuvem. Então, você não precisa ter altos investimentos, nem instalar nada dentro da empresa. Você simplesmente acessa hoje como você acessa um software que está na nuvem. E você tem todas as mídias disponíveis. Você tem chat, você tem e-mail, você tem um chatbot que você pode integrar, você tem a parte de voz, parte de discagem preditiva, URA, gravação. Você tem tudo isso na mesma plataforma, com todos os recursos disponíveis para os agentes e todas as informações unificadas num só lugar. Mas as pessoas aqui estão falando só dessas mídias sociais. O call center, o contact center, virou patinho feio. É isso mesmo? Não, de maneira nenhuma virou patinho feio. Mas, com certeza, o volume de ligações de voz, né? Que originalmente o call center nasceu só para tratar a voz, ele está diminuindo. Não acredito que vai acabar, mas está diminuindo. E o importante é você poder tratar a mídia que o cliente queira usar. Hoje você vê a molecada aí que está entrando no mercado de trabalho, eles não falam no celular. Eles simplesmente digitam. E ele vai querer ser atendido dessa maneira. Você tem vários exemplos aí de bancos que estão migrando para... Os canais digitais estão ficando fortes. Não vai acabar o call center de voz, mas vai diminuir o volume. E ele precisa se complementar com essas soluções para você oferecer todas essas gamas para o teu cliente. E não ficar atrás do mercado que está mudando, né? Como é que está esse mercado? Quer dizer, agora falando na questão de reorganização de fornecedores e de players. É um momento de mudança? É um momento de fusões e aquisições? É um momento de troca de líderes nesse segmento de contact center? É, eu acho que todo mundo está se reinventando, né? As próprias empresas de contact center estão tendo muita mudança, fusões, criações de empresas próprias para atender tecnologicamente essas empresas de call center dentro do próprio grupo. E players de mercado de soluções de contact center também estão mudando, né? Hoje é muito difícil você ter um investimento alto para criar uma startup, por exemplo, como uma Nubank, que você não vai investir 3 milhões de dólares para botar um call center parrudo lá. Você quer alguma coisa mais simples e muito mais coerente com o momento da empresa, né? Então, você investe conforme você vai crescendo, acompanha o seu investimento, você não precisa de um capex grande, você vai conforme o seu crescimento pagando mais. E o contact center no modelo de por serviço, que a gente está vendo aí a nuvem trazer, de você crescer conforme a sua demanda. Exatamente. E o importante é o seguinte, você tem um determinado número de posições lá. Se você tem uma necessidade de crescer, você cresce rapidamente. E o mesmo vale se você tiver que reduzir. Você não fica com aquilo parado. Então, você tem 200 posições de atendimento. Deu uma crise, você perdeu 60% do teu volume. Então, você pode diminuir o seu call center e pagar menos na nuvem. Já se você teve um investimento em capex, você não está lá parada a posição. Você não pode desinvestir, né? Então, acompanha o momento da empresa. Acompanha os altos e baixos de qualquer empresa. Seja do sistema bancário, seja qualquer empresa que tenha uma central de atendimento que precise de uma solução.